E aí galera, veio um senhor atravessar aqui na passagem, eu estou aqui nesse local fazendo aqui um vídeo para falar para vocês que nessa passagem de Itamirinho para Bahia não passa carro pequeno então é só passar pé ou caminhão ou carro grande, né? Mas quer ver, hein? Pois é galera, estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o rio da divisa, né? Minas com Bahia, né? Olha o rio aqui, minha galera Você parou? Que bom, hein galera? Que bondade Água Água na divisa de Norte de Minas aqui Deus mandou chuva, tem água no rio Água é tudo na vida, hein? Não, não é nada, não é nada Não, não é nada, não é nada Aqui é a divisa de Minas com Bahia, a passagem de Itamirinho Não passa carro pequeno, nem mota No exato momento não Está fundo Escreva aí galera, Norte de Minas Para passar um Uma B20 Ela vai ver a passagem dela, né? Carraole é outra coisa Chama na bota Carraole é outra coisa, velho Lavou o farol da vida dela É isso aí, minha galera Curte, cometa Né? Vai voltar aqui para Itamirinho Talvez É isso aí, minha galera Curte aí, cometa Aqui é o Rio da Divisa Norte de Minas Né? Vocês acabaram de ver aí O carro passando aí Só no canal rural aí Vlog, vocês vão ver de toda Compartilha, meus amigos Bom demais Gente Não tenta passar em água Afunda Com carro pequeno Nem um carro Invita O máximo Que puder, né? Depois que acontecer o perigo Não vai reclamar de ninguém Nós queremos água e chuva Pode mandar aí, Deus Água e chuva para nós O YouTube está aqui para divulgar Para vocês aí Todo o Norte de Minas Bahia São Paulo Rio de Janeiro Estados Unidos Toda Onde é que a internet Chegar É esse Esse YouTube aqui É para Atingir lá, né? Eu peço a vocês aí Que compartilha Esse vídeo Para os amigos Para as amigas Fala assim, ó O canal do Jonas aqui É bom demais É bom demais E aí E aí